Fala família MPP, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do QIS. Olha aí na telinha, sem mais delongas, simbora, vamos direto ao assunto. Correção do QIS, olha aí. QIS, assunto, equivalência lógica, e esse QIS é voltado para o concurso do TJ Rio. Já foi definida a banca, o SESP-NB, o famoso SEBRASP, e vamos com tudo, pessoal. Por quê? Acreditamos aqui no Matemática para Passar que a antecipação aos estudos faz toda a diferença na vida do candidato. Então, quanto antes, resumindo, quanto antes você começar a estudar para o TJ Rio, com certeza o resultado será melhor. Isso sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, repete aí na sua casa, vamos lá, para cima deles, e não deixe inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Tá aqui a minha rede social, né? Troco likes e sigo de volta, é isso aí. Troco likes e sigo de volta. Tá aqui o meu Instagram. Você que tá aí depressivo, tá chateado, não tá acreditando mais, né? Pô, Marcão, joguei a toalha, não, isso não é pra mim. Raciocínio lógico não é de Deus. Cara, vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, tá aí a questão do quis. Vamos à solução? Vamos lá. A respeito da lógica proposicional, julguem o item que se segue. As proposições. Tudo lindo, ó. Vamos lá. Seu delegado não prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem-sucedida. E seu delegado prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem-sucedida. São equivalentes. Então, pessoal, vamos lá. A jogada da regrinha de equivalência da condicional. O aluno tem que memorizar essa regrinha. Qual é a jogada da equivalência da condicional, pessoal? Do C, então. O aluno tem que entender uma coisa. Que de uma proposição, que de uma frase, né? Uma frase, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Seguindo essa regrinha aqui, ó. Anota aí, ó. Caneta e papel na mão. Vou te dar uma mini-aula de equivalência da condicional. Vamos lá. C, A, então, B. A condicional, C, então. Qual é a jogada? O que eu falei para você? Que uma frase, uma proposição, tem o poder de se transformar em duas. Aí, vamos lá. Como é que essa proposição se transforma em duas? Seguindo algumas regrinhas. Vamos chamar aqui essas duas proposições de equivalência 1 e equivalência 2. Qual é a regrinha da equivalência 1, Marcão? Fala para a gente. Vamos lá. Relembrando aí a regrinha da equivalência 1. Vamos lá, pessoal. Mantenha o C, então, na frase. Equivalência 1. É a contrapositiva. Mantenha o C, então, na frase. Mantenha o C, então, na frase. Aí, depois, o guerreiro vai fazer o quê? Mantenha o C, então, na frase. E depois, nega tudo. Nega tudo. E inverte. Nega tudo. E inverte. Legal? Então, vai ficar ali. Não B, então, não A. O que diz a regrinha? Mantenha o C, então, na frase. Estou te dando uma mini aula. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. Simples assim. Essa é a primeira regrinha de equivalência. Agora, vamos para a segunda regrinha. Lembrando, a primeira regrinha tem um nomezinho de batismo. Qual é o nomezinho de batismo da primeira regrinha? Contrapositiva. Coloca aí no bate-papo para eu ver que você está anotando. Coloca aí. Qual é o nomezinho de batismo da primeira regra? Contrapositiva. A segunda regra, patenteamos aqui no Matemática para passar, como a regrinha do Neymar. Como é que vai funcionar isso daí? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo OU. Então, primeiro passo. Troca o C, então, pelo OU. E depois coloca o Neymar para jogar. Nega a primeira. Depois, mantém o quê? A segunda. Então, você vai negar a primeira. Opa! Você vai negar a primeira. Então, negando a primeira parte. Vai ficar não A. E depois você mantém a segunda. Então, aqui vai ficar o B. Então, olhando aí a equivalência, ficaríamos com não A ou B. Como é que fica essa equivalência? Como é que fica essa regrinha? Nega a primeira. Ou mantém o quê? A segunda. Deixa eu sair dali, porque está cortando. Deixa eu sair dali e depois eu volto. Então, pessoal, essas são as regrinhas de equivalência. Em prova, é uma tentativa. E a que cai mais é a primeira. Então, você sempre vai tentar a primeira, que é a contrapositiva. Se não der certo a primeira, você parte para a segunda. Mas, se tratando de SESP, que adota, geralmente, nas suas provas, o sistema de certo ou errado, com a primeira, já dá para você ver se o item, melhor dizendo, está certo ou está errado. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos julgar o item. Se o item, se ao analisarmos o item, a resposta for sim, isso significa para a gente que o item está certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item está errado. Então, ele está falando o seguinte nesse item. Que essas duas proposições são o quê? Equivalentes. E aí, pessoal, as proposições são equivalentes? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, Marcão? Errado. Por que está errado, pessoal? Vamos lá, a explicação é muito simples. Ele só negou. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Deixa eu voltar aqui. Por que o item está errado? Por que elas não são equivalentes? Porque ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e o quê, pessoal? Inverter. Então, a questão está errada por esse motivo. Ele não inverteu. Ele só negou. Beleza? Então, pessoal, se esse vídeo foi importante para vocês, se você gostou da nossa explicação, deixe aí o seu gostei. E no final desse vídeo, deixe um comentário com sugestões, falando que você queria questões de probabilidade, análise combinatória, deixando aí sugestões para o próximo quiz. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.